Agora ela vai virar o capiroto Vai tentar segurar o que ela vai fazer Não, 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 isso é pra jogar a névoa Nossa Merda, era pra jogar a névoa entorpecente nela, eu fiz tudo errado Merda Desmarca Fala galera, vamos continuar o nosso desafio aqui em Bloodborne Jogando com o personagem mais fraco do jogo Também conhecido como BL4 Vamos lá, chegamos aqui no distrito da catedral, vou conversar com esse caboclinho, esse caboclinho aqui falou pra gente que se a gente encontrar alguém aí com a cabeça no lugar, a gente manda vir pra cá que o incenso afasta as feras, né? É um lugar seguro aqui, essa capela, capela de oedo, ai, tem um capiroto aqui já, peraí, tem um corvo, calma, muita calma nessa hora que esse corvo é nojento, sai pra cá, velho, a gente vai fazer uma limpa nessa área e depois a gente vai para os bosses. Vamos ver quantos anos que nós vamos demorar nesses bosses. Ui, vai, acerta o pé, dá o visceral, isso. Vai, vai, dá o visceral, vai. Aí, deu certo. Só mais uma cutucadinha, aí. Ô, nojento, vem aí. Ah, aqui tem um escudo de madeira. Vamos descer pra ali, pra aquela outra área. Vamos pra cá. Mais um capiroto. Essa... Esse porrete afiado dele aqui, gente do céu. Eu acho que não tá compensando eu dar mais o visceral. Será que compensa eu dar o visceral? Porque eu dou o visceral no mata, eu acho que compensa eu bater normal em vez de dar o visceral, sabe? Eu acho que vai dar mais dano, eu vou tentar fazer isso. Aqui tem uma... Veste do caçador diferente. Eu tinha esquecido desse bicho que fica aqui. A amigdala que fica ali puxando a gente lá pro outro lugar. Ah, esse lugarzinho aqui tem uns cachorros nojentos. Se não tomar cuidado, eles vêm pra cima da gente. Vem. Eu quero só tu primeiro. Não chama todo mundo junto, não. Porque quando vem todo mundo junto aqui... Ferra. Ah, ainda bem que tem um tiro aqui, gente. Porque não tem escudo, mas tem um tiro. Porque... Se não... Eu vivo sendo acertada. Ah, muita calma. Muita calma. Muita calma. Ô, melequinha, tu vem. Nossa, mas que fogo nojento. Porra. Ai, eu tô só me curando, né? Sem necessidade. Um orvalho. Hum, qualquer teu molotov. Ai, que bom. É tão bom quando encontra qualquer teu molotov. Dá quatro assim de uma vez. Maravilhoso. Vai lá, Malenha. Com muita calma, Malenha. Porque aqui, Malenha, nós podemos morrer. Aqui vai vir dois cachorros. Ai, meu Deus do céu. Vai vir dois cachorros. Atira no... Ai. Bate, bate. Mata logo, Malenha. Ai, 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 ai. Tem outro. Derruba ele com um tiro. Muito bem. Vamos encher a vida. E lá no capiroto que vai ficar atirando na gente. É bem que essa arma dele demora a recarregar. Vamos entrar aqui. Aqui. Ih, aqui nós vamos abrir a outra área, né? É... Que eu esqueci o nome agora. Mas é uma área que vai abrir ali pra baixo. Deixa eu só conversar com o caboclo bem ali. Não vamos fazer que nem na primeira vez que eu joguei esse jogo. Que eu bati nele. E aí... Ferrou muito. Porque ele é muito forte. Ah, muito obrigado, cabocloquinho. Ele me deu três papel de fogo e um gesto rezar. Porque eu não bati nele. Eu cooperei com ele. Ele disse que também começou como um caçador. Então a gente tá de boa. E eu vou ali pra baixo agora. Eu vou pra cá. Vamos aqui. Que um nojinho. Ai. Que temos de bom mais um conhecimento de louco. Ai, vamos pra essa areazinha asquerosinha. Ou areazinha, viu? Vou dar aqui. Uma geminha que vai ser bom pra minha arma. Colocar logo minha tocha aqui. Ai, aqui é cheio. Ui, 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 ui. Tem um lobinho aqui. Não vou matar ele agora. Corre muito, minha filha. Corre. Minha lenha. Corre, minha lenha. Bora. Bora acender a lamparina ali embaixo. Chegamos. Vamos acender logo a lamparina aqui. Porque senão, né? A gente vai acabar morrendo. A cidade foi abandonada muito. Caçadores não serão bem-vindos. Tudo bem. Vamos assim mesmo, né? Fazer o quê? Antiga Yarnam. Ai, eu provavelmente vou para a vala, mas... Vamos lá. Tentar matar aquele lobo. Né? Pegar um itemzinho aqui. Um antídoto que vai ser bem útil nessa área. Tem veneno pra caramba. Ai, vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar usar... Eu não sei como é que dá o visceral nele, gente. Eu não sei pra te falar bem a verdade. Vamos tentar achar o tempo correto. Uai. Eu acho que é melhor ficar na bundinha dele. Isso. Pega, nojento. Isso. Muito bom. Foi ótimo eu ter vindo aqui. Porque eu peguei um item pra upar a minha arma. Eu não sou besta nem nada. Gastei todos os meus dinheiros. Ai, eu queria tanto matar esse bichinho aqui. Vai. Mata. 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 Pelo amor de Deus. Ai. Fragmento de pedra de sangue, gente. Eu preciso poupar a minha arma. Eu pensei que eu não ia conseguir matar. Ufa. Eu gastei todas as minhas... Almas, gente. Meus eco, quer dizer... Pra poder... Eu não morrer aqui e perder todos eles, né? Porque... Do jeito que eu sou, né? Eu vou... Eu vou acabar perdendo. Certeza. Tá, vambora. Deixa eu me alembrar, gente. Pra onde é mesmo. Ai, eu acho que é pra cá mesmo, gente. Eu não lembro muito bem, cara. Ih, gente. Eu perdi daça, hein? Perdi daça. Meu Deus do céu, cara. Oi, doidinho. Porra. Ui. Eita, lasqueira. Ele dá envenenamento, minha, gente. Dá um ataquezão forte nele. Gente, eu tenho que usar o antídoto aqui. Ui, eu tenho que deixar o... Nossa. Nossa, eu tenho que deixar o antídoto equipado. Meu Deus do céu. O bicho me deu um peteléco e eu já tô só veneno. Tá. Acho que é... Cair aqui, né? Vamos cair. Tenta não morrer. Caindo. Não abre... Ai, que maravilha. Não abre esse lado. Ai, gente do céu. Eu tenho que descer lá pra abrir o atalho, minha gente. Eu fiz tudo errada. Ai, vamos de novo. Voltar lá pra cima. E tentar fazer o caminho certo dessa vez. Obviamente eu errei o caminho mais de uma vez, né? Ui. Dê a volta agora mesmo. Esse caçador tem raiva de caçador. Gente, o caminho eu acho que é por aqui. Eu tava indo pro lugar errado, gente. Eu só posso ir por lá. Ai, aqui tá cheio de bicho. Eu só posso ir pra lá quando eu abrir o atalho. Ai, eu tô com medo, gente. Ui. Eu tô com medo do caboclo lá ficar me atirando. Porque ele atira na gente, sabe? Ui. Ui. Gente, sai dessa mãozada dele. Que essa mãozada é poderosa. Caboclo fica atirando na gente. Tem que tomar muito cuidado. Mais um antídotozinho que vai ser muito útil pra gente. Vem aqui, gente. O caboclo fica atirando. Eu sei que ele vai atirar bem aqui. Se eu não lembro se tem item. Ai, gente. Eu acho que eu vou correr pra tentar abrir o atalho logo. É isso. Ai, gente. Esse lugarzinho não... Ui, gente. Esse lugarzinho aqui não me traz boas lembranças. Eu já morri tantas vezes aqui. Ah, só vamos. Vai. Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Não vou morrer pro covo não, né? Por amor de Deus. Ele começa a atirar. Aquele atirador vem nojento lá. E aí ferra com a gente. Catar os itens aqui. Papel de fogo. Ui, 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 ui. Começou, começou. Ui. Ui. Passa e vem. O jeito tu não tem medo de fogo, não. Eu tô com a tocha bem aqui na mão. E tu vem correndo pra cima de mim, assim. Não era pra tu ter medo de fogo? Mas será possível? Gente, eu tenho que aprender a controlar o meu vigor, porque... Esse vigorzinho aqui, gente. Ave Maria. É pouquinho demais, minha gente. Mais um. Ui. Se afasta. Recupera o vigor. O meleque me deu um... Me deu um... Ah, rapaz. Mas que praga. O nojento veio. Na hora que encosta na gente, já deixa a gente envenenado. Tô tentando lembrar, né? Como é que... Como é... Como que eu vou matar aquele caboclo que está me atirando? O de Juras. Como é que eu vou matar o de Juras, gente? Como? Enquanto eu não matar ele, eu vou só passar correndo por aqui. Ui. Vou só tentar abrir o atalho aqui. Ui. Esse bicho é fraco, gente, mas... Ô, meu pai. Eu também tô fraco. Ô, melequito vem na hora que trisca na gente. Deixa a gente envenenado. Mas que praga. Deixa eu dar uma catadinha nos itens lá que eu já tô bem aqui mesmo. A gente catar esses itens aqui pra mim é uma tortura. Não andar nesses... Essas trampzinhas aqui, não. Bem ali tem um item... Que eu... Nunca consigo pegar. Porque tem que pular. Esse jogo não tem pulo. Como é que a pessoa vai pular? Mas é só um chapéu de mensageiro, se eu não me engano. Eu não vou atrás disso. É só estética pros mensageiros. Eu não preciso que eles fiquem bonitos, não. Eu só preciso que eles fiquem úteis mesmo. Deixa eu captar esse it aqui. É um... Um cálice. Deixa eu correr. Corre, minha filha. Corre muito, Malenia. Corre, Malenia. Vai abrir o atalho logo. Isso é útil. Tá um itemzinho. Já tamo aqui mesmo, né? Sobe ligeiro. Ok, abrimos... Um atalho. Só que tem mais. Eu não me lembro como é que abre. Bem aqui tem um caçador. Gente, tem um caçador... Ai, gente, aquele caçador ali... Eu vou morrer. Eu tenho certeza disso. Tá me atirando a praga. Quer dar um peli nele? Um visceration nele? O doidinho lá de cima, ele vai atirar bem químio, não vai? Tô achando que vai, hein? Eu tô achando que vai. Mas tu só fica atirando... Roginho. Valei-me. Valei-me, valei-me, valei-me. Merda. Vem cá. Beleza. É isso. A gente vai dar uma batidinha... E vaza. Só que eu tô batendo duas vezes. Eu tenho que dar uma batidinha e vazar, né? Melhor dar uma batidinha assim, ó. Com coisa assim, ó. Tá demorando muito. Tô demorando demais. Ai, gente, ele desceu. Desceu não, subiu de volta. Hum, dá pra ficar fazendo isso aqui, hein? Muita calma, muita calma. Vem. Nossa, eu vou acabar com meus frascos de sangue aqui, gente. Vem, nojento, vem. Ele é quente, ele vem mesmo. Mas que praga, tu tá quase morrendo. E fome ruim. Morre. Morre. Praga. Uma, nojento. Vai me dar o quê de bom? 795 ecos. Precisa de medula ósseis. Mas esse aqui não é o que fica lá em cima atirando, é? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ai, gente, eu não lembro. Eu acho que eu matei esse caçador uma vez na vida, gente. Uma vez na vida. Eu não sei... Ah, não, é não. Nossa, eu vou morrer. Morrer, eu morrer muito. Eu vou morrer muito, eu vou morrer muito. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meleque, peste ruim. Ele tá ali em cima, gente. Passa correndo. Vazado. Sai da minha frente. Praga. Recupera o vigor. Passa daqui, minha filha. Tem que passar daqui. Flash. Flash. Vou morrer. Ô, meleca. Esse lugar aqui é nojento demais, cara. Nossa, ô, minha HP. Nossa, mas eu quase fui pra vala. Gente do céu. Esse dejura tem que ir pra vala urgentemente. Esse caboclo tá me causando muita dor de cabeça. Será possível? Bom, o único jeito que eu consegui matar ele uma vez antigamente... Que não foi rápido. Eu errei. Então eu tive que tentar mais de uma vez. Foi atirando nele assim que eu cheguei lá em cima. Gente, por que lutar com ele aqui nesse level? Sem condições. Vou chegar lá em cima e vou tacar o tirão. Ai, tá chegando. Tá chegando. Não, não, não. Ai, 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 vai. Não, mulher, tu tá... Mulher. Não. Você parece burro. Gente, que burrice grande. Cara, não, não. Eu vou me matar aqui. Não, não. Não. Eu mereço a morte. Eu mereço. Cara, como que eu chego querendo atirar no caboclo com a tocha na... Não. Mas eu também, né, só cheguei e fui subir a bendita da escada com a tocha na mão. É muita boa. Meu Deus do céu. Marco, caboclo. Vai que eu tiro. Vai. Mete o tiro. Mete o tiro. Atira. Vai, da jura. Isso. Caiu. E é a maneira mais fácil, gente. 875 eco. Agora eu vou recarregar o jogo bem aqui. Pronto. Eu saí do jogo, voltei. E aqui está o item. Símbolo de caçador. Barrilete de bólvora. Eu agora vou explorar o restante desta área. Cata todos os itens tranquilamente. Hora da alegria. Gente, no último vídeo de Bloodborne, a Vera... A Vera deixou uma dica top que eu ia me esquecer. Se não fosse a Vera, eu ia me esquecer. Por aqui é assim, gente. Tem uma entrada secreta. Tem um set maravilhoso. Ui. Tem um set muito bom, gente. Obrigado, Vera, por me lembrar. Porque eu ia passar batido. Ai, que corvo. Por aqui é assim, ó. Bem aqui. Bem aqui tem uma entrada secreta. Não cai. Cai certo, quer dizer. Pra cá, né, gente. É o único lugar que tem pra cair. Esse jogo a gente não pula, né. Aqui, gente. Peraí, que com certeza deve ter capiroto aqui, ó. Ó o capiroto ali, ó. Vamos chegar devagarinho na cacunda dele. Opa. Não teve como chegar no shelf, não, gente. Eles coisaram na hora que eu pisei ali no negócio. Pisei em alguma tabinha que fez barulho. Gente, são três. Meu Deus, eu tô ferrada. Cadê o Molotov? Taca o Molotov. Taca ali o Molotov. Taca ali. Taca ali. Só uma na jabiraca. Tem outro. Ô, morre esse grande. Desperdeceu o Molotov. Nossa. Cadê o mais forte de todos? Esse aqui é o mais forte. Pega, nojento. Vai no outro. Vai. Taca ali. Não morreu de primeira. Ô. Gente do céu. Ele dá uma esquiva. Ô, nojento vem. Já me deu veneno. Praga. Vai. Bota a tocha na mão. Tá acabando nessa hora. Aqui tem um monte de caboclo aqui. Por quê? Gente do céu. Me larga. Eu tô com a tocha. Não era pra vocês terem medo de mim? Eu jogo o Molotov tem tanto tempo, gente. E todas as vezes que eu joguei, vocês terem medo do fogo. Não era pra vocês terem medo do fogo. Praga. Gente, eles tão me atacando. Por quê? Por quê, gente? Eles não tinham que ter medo da tocha? O que tem de errado com a minha tocha? Pelo amor de Deus. Será que eu tô com a tocha errada? Eu tô com a tocha do caçador. Ah, gente. Eu botei a outra tocha normal. Porque não tem condições, não. Eles ficavam com medo. O que eu me lembro é que eles ficavam com medo da tocha do fogo. Mas agora não tá acontecendo isso, não? O que temos nesse baúzinho? Não me lembro. Uma gema. Hum, muito bom. Deixa a vida no talo, minha filha. Outro capiroto aqui. Tu vai ficar com medo do fogo ou tu vai me atacar? Ué? Como é que pode, gente? Por quê que não tá funcionando o negócio do fogo? Tô entendendo não, hein? Uma lança com rifle. Toma, ali. Toma, ali. Toma, ali. Eu fico brincando com essa tocha aqui. Eu vou é morrer. É pavala aqui. Né, Malenia? Bora pegar um set bonitão e top. É isso. As vestes queimadas. Só faltou o chapéu, né? Prontinho. Malenia está no estilo. Essa roupa é melhor porque ela tem mais resistência. A resistência a veneno. E é já que nós vamos enfrentar um boys de veneno. Vamos abrir o outro atalho ali que eu me lembrei. Me lembrei, gente. Como é que abriu o outro atalho. Corre, corre demais. Vai ter um lobo aqui também. Meu Deus do céu. Corre. Nossa. Eu estou vindo para a porta errada. Essa porta não abre. Meu Deus. Vamos me empurrar lá. Nossa senhora. Nossa. Vaza muito. Vaza, minha filha. Corre, Malenia. Sebo nas canelas, Malenia. Malenia, vem aqui. Tem uma... Uma porta secreta em algum lugar, Malenia. Onde é? É bem ali, gente. Ô, meu Deus do céu, esse lobo. Vem aqui. Vem aqui, Malenia. Corre. Corre muito. Vem aqui. Tem uma entrada secreta. Vai. Ui. Lá em cima, Malenia. Tem uma portinha. Abre que é o atalho. Não é essa, não. Cura. Vem aqui. Eu acho que é essa. Sobe mais um pouco para ter certeza. É aqui mesmo. Beleza. Abrimos o atalho. Menos pior, gente. Agora eu tenho que matar aqueles lobos. Tem que pegar eles pela cacunda. Vai. Isso. Pega, nojinha. Minha Deus. Morreu. Ai, que bom. Eu achei que eu precisava de mais um ataque. Deu certo. Beleza. Bem aqui tem caboclo também. Ui. Toma, ali nojento, véi. Deu um peli. Totalmente não calculado. Ai, o outro lobo, gente. Bem aqui. Ai, meu Deus. Não tem como entrar aqui, não. Vem. Vem pra cá mesmo. Que eu matei o teu irmão. Foi aqui. Vem. Isso. Vai cacundinha. Toma, ali nojento, véi. Nossa, eles estão dropando só fragmentos. Ai, que beleza. Tem um bem ali em cima, gente. Olha lá onde tem um lobo. Ô, nojento, véi. Só que eu preciso. Eu vou passar que ele vai cair. Eu preciso de um item que tá bem aqui. A pílula de fera aqui. Ele já vai tá aqui, ó. Me espera, meu lequeito, véi. Taca cundinha, vai. Toma, de nojento. Um visceration. Mais um fragmentozinho. Galera, se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve. Se inscreve pra gente continuar junto aí nossa jornada. Nosso desafio aqui em Bloodborne. em Elden Ring. A gente continuar junto aqui. Se inscreva neste canal. Ai, melequeito. Tu não morreu ainda. Braga. Ui. Eita, eita. O grandão não. O grandão não. O grandão não. Eu tenho que pegar ele pra cacundinha. 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 É pela cacundinha. Isso, muito bem. Demorei. Demorei. Cacundinha, vai. Ô, mulher. Tu tá demorando demais, Maranhão. Tu tá muito lenta. Tudo bem. Deu certo. Uf. Um pouquinho mais de emoção, mas deu certo. Ah, eu quero, eu quero, eu quero matar uns caboclo bem aqui também. Vou pegar uns itens, gente. Vai carregar o ataquezão. Nossa. Meu Deus. Que nojento, peste ruim, gente. Fui massacrando. Tá. Muita calma. Nesta hora, vamos colocar o ataque forte. Vai. Taca. Taca ali. Taca o ataque forte. Vamos batidinha e vaza. Ui. Vaza. Vaza. Porque se ele triscar em mim, eu ganho veneno já. Nossa, se ele me der esse combo aí, eu tô ferrada. Eu tô muito ferrada. Vamos batidinha e vaza. Muita calma. Nessa hora, eu vou ser uma pessoa muito estratégica, Malenha. Malenha, tu tá enganchada aonde? Meu Deus, na árvore. Vai, Malenha. Ui. Calma, Malenha. Ih. Vai, Malenha. Um já foi. Quer dizer, foi um miserável ruim. Ela morre. Na praga, não morre. O último que eu vou matar vai ser... Fumelequinha. Me envenenou ainda. Praga ruim. Ainda bem que tem muito antídoto nessa área, gente. Ui. Ui. Ai, gente. Do céu. Que labuta. O último que eu vou matar vai ser o que tá com o meu cego. Meu, meu, meu coro. Que miserável esse jogo, gente. Ela passou na bala. Vai, dá. Ataque forte. Toma, te nojento. Recuperei. 10 mil. Menino, 10 mil é que tu tá doido. 10 mil é que é uma eternidade pra juntar. Meu Deus do céu. Ainda tem caboclo vivo aqui. Matei tantos. Ainda tem. Um nojento. Ainda me deu veneno. Mas que... Esse bicho feio. Vamos correr pro boss. Bem aqui. Apareceu o bichinho. Apareceu. 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 Meu Deus. Não, não deixa ele escapar, não. Ah, meu vigor já era, gente. Ele vai escapar. Ai, gente. Ele vai escapar. Meu Deus. Vai. Ufa, eu consegui. Uma pedra de sangue pra upar a arma, gente. Ai, gente. Gente, é loucura eu ir com esse tanto de eco, né? Pro boss 12.500. Vem aqui. Vamos chamar um caçador. O Alfred. A gente começou mais cedo pra ajudar. Eu acho que eu vou guardar essas coisas, gente. Eu vou gastar esses eco, viu? Vou gastar esses eco antes de entrar aqui. Porque é provável que eu vou morrer. Mais de uma vez. Ai. Como é a primeira vez que eu vou enfrentar ela aqui agora, eu não vou nem colocar nada. Eu não vou nem colocar buff. Não vou colocar nada. É porque eu vou só dar uma estudada nos movimentos dela. Pera sedento de sangue. Meleca. Calma. Na bundinha. Ô, meleca. Ai, perdi. Cadê, gente? Ai, melequinha. Tá velho. Na bundinha. Isso. Tá bom. Não se anima muito, não. Não se anima muito, não. Não se anima muito, não. Vai. É pela direita aqui. Deu certo. Pela bundinha. Vai na bundinha. Não deu. O meleca. Calma. Muita calma nessa hora. Ai, gente. Que bicho feio. Passou o veneno puro, gente. Toma, ali. Um venceration. Vai. Vai. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma nessa hora. Agora ela virou caprioto plus. Deixa ela enlouquecer pra lá. Deixa ela ficar doidona. Meleca. 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 Ai, cura. 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 Bota o remedinho. Bota o remedinho. Calma. Meleca. Tô envenenadíssima, gente. Nossa, aqui agora ela ficou meia cabulosa. Pera aí. Calma. Muita calma nessa hora. Ai, meu Deus. Cadê? Ela sai da câmera, gente. Meleca. Eu não tô conseguindo dar o pé ali, gente, de novo. Vai, 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 vai. Merda. Gente. Ixi, nojento. Vai, 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 vai. Ai, eu tô desistindo de dar o pé ali, gente. Não tô conseguindo. Vai. Isso. Toma ali, nojento. Toma ali. Melhor bater do que dar o pé ali. Vai. Deixa ela endoidar pra lá. Deixa ela endoidar pra lá. Merda. Deixa ela endoidar pra lá. Vai, tenta dar. Não deu. Tudo bem. Bate. Tranquilamente. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ai, tem bicho nojento. Bate normal. Gente, ela tá de costas pra mim. Do nada ela vira de frente pra mim, cara. É muito loucura isso aqui. Droga. Agora acho que... Agora ficou de vez, viu? E agora vai dar uns movimentos muito loucos. Soltando veneno pra... Pô, do lado. Ai, tô muito ferrada. Vou tentar continuar na minha estratégia. Só que ela tá soltando veneno, gente. De todo jeito. Ai, ai, ai. Merda, 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 merda. Nossa. Nossa. Toma o negócio. Toma o antídoto. Toma o antídoto. Nossa. Não rola aí pra trás. Nossa. 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 Que merda que tá acontecendo aqui? Tô nem sabendo que a câmera ficou louca. Não tá rolando, gente. A mesma estratégia. Eu tô envenenada. Muito envenenada. Toma. Bebe. Calma aí. Vou recuperar o HP aqui. Quando ela tá fazendo isso aí, não adianta chegar perto, né? Porque ela tá... Ela vai envenenar muito. Merda. Ela tá envenenando demais, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Não, gente. Ai, minha lequinha tá vindo. Ô, praga. Ai, gente. Na primeira fase até que eu não fui tão ruim, né? Mas nessa segunda foi bom. Gente, agora eu vou usar uns buffs aqui. Porque eu preciso matar ela o mais rápido possível, cara. Preciso matar ela o mais rápido possível. Na primeira até que vai, cara. Mas na segunda... Na segunda transformação. Ela é o capiroto. É o capiroto demais na segunda. Preciso matar ela. Nossa, eu tô indo pra frente dela. Que burrice, cara. Tem que ficar mais calma. Calma. Muita calma. A lenha. Calma uma lenha. Ó, cara. Eu já tô perdendo o fio da miada completamente aqui. Completamente. Isso. Isso. Mete o sarnavo. Se anime muito não. Se anime muito não, Malenha. Acabou o papel de fogo. Acabou todos os buffs já, gente. Acabou tudo, cara. Acabou tudo. Quando eu tento me afastar é pior, cara. Nossa senhora, gente. Toda vez que eu tento me afastar é muito pior, cara. É melhor ficar perto. Muito melhor ficar perto. Nem se compara. Calma. Recupera o vigor. Ela tá exalando o veneno pra todo lado. Vem pra cá, praga. Vem. Quer ficar aí? Então fica. Esse cara tá difícil aqui. Tá difícil. Vou morrer. Desmarca. Sai daí. Sai daí. Sai, sai, sai. Sai muito. Não, antes eu tô acabando. Ai, merda. 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 Tô errando todos os peles, gente. Desiste da peles, cara. Eu desiste da peles. Ela não. Vou jogar a Molotov quando ela estiver lá exalando o negócio dela. O veneno dela. Calma. Tô morrendo. Pega a Molotov. Toma, nojenta. Gente, nossa. Eu pensei muito que ia apavar ela ali. Eu tava muito desacreditada no final. Agora, de volta no distrito da catedral. Essa portinha se abriu. Vamos lá. Eu não me lembro de muita coisa aqui, né? Mas eu sei que dá pra me pegar uma chave. Ontem, filha. Mãe. Geralmente, eu compro a chave pra entrar lá no... Lá onde a gente acessa o boss da Vigaramele, mas... Dessa vez eu não comprei. E aí eu não me lembro muito bem como é que faz pra... Pra entrar lá, gente. Ai, que burra. Eu me lembro um pouco dessa área. Uma coisa que é muito marcante é que eu já morri zilhões de vezes de queda aqui. Morri zilhões de vezes caindo aqui, gente. Zilhões. Nojenta que ele atirando praga. Em cima da igreja da pura. Cadê os item desse lugar? O que é o bichinho? Bicho, 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 bicho. Uma, ele é quentinho. Tu vai fazer eu cair aqui embaixo mesmo, eu vou morrer. Meu Deus. Pega. Ih, me dropa um negócio. Isso, fragmentos gêmeos. É tudo que eu queria mesmo. Fragmentos gêmeos pra minha arma. Descer, né? Dois, vai-te embora, doidinha. Corre, malenha. Ai, gente do céu. Ai, finalmente consegui chegar. Atalho aberto. Agora tá tudo certo. Tá tudo sob controle. É só nós ir matar a vigária Amélia. Olha isso. Só o mais difícil. Vou abrir todos os portões aqui logo. Ô, Amélia. Ô, Amélia. Eu podia pegar leve comigo, né? Podia mesmo. Ih, gente. Ih, gente. Bate muito, bate, bate nessa nojenta do capiru. Eita, lasqueiro. Fala. Deixa eu ver a nojenta. Eu tô ficando muito perto, cara. Olha a nojenta. Meleca. No dia seguinte. Acho que eu recuperei pelo menos 1% da minha sanidade mental. A qual eu venho perdendo constantemente no Eldering. Ai, gente. Aí pra não chorar, galera. Eu tô meio sem saber o que fazer, galera. Sinceramente, cara. Eu não sei. E lá vamos nós. Ô, melequeta. Miserável. Ô, tronca. Mas que merda, cara. Não ia pra essa meleca desse até pegar. Gente, tudo desandou, não? Ela não quebra a meleca desse membro dela. Quebra esse teu membro, mulher. Braga. Quase quebrou, gente. Mas eu tô com medo de morrer. Ó, ele quebrou. Vamos aqui dar o visceral. Vamos mandar nojenta. Beleza. Mais um viscereixo. Dá-lhe. Dá-lhe um viscereixo. Agora ela vai virar o capiroto. Vai tentar segurar? O que ela vai fazer? Não, 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 não. Era pra jogar a névoa. Nossa. Merda. Era pra jogar a névoa entorpecente nela. Eu fiz tudo errado. Merda. Desmarca. Quebra esse membro dela. Quebra. Quebra. Sai, sai, sai. Sai muito. Ela vai tentar se curar agora, né? Essa praga dele. Droga. Ai, gente. Tô ficando sem espaço aqui atrás. Ui, tô melegando. Isso. Bate. Bate. Eu não vou nem lá na frente da o visceral. Bate. 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 Yes. Finalmente, gente. Uhul. Vamos comemorar a Malenha. Yes. Conseguimos. A Malenha até se cansou. Até se entorgen. Essa Malenha é folgada demais. Gente, valeu. Quem acompanhou esse vídeo até aqui. Deixem suas dicas para os próximos bosses. Porque como vocês podem ver, gente. É só frente, tá? Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.